Já tá filmando já. Sim? É. Não deu essa sombra bater, não. Pode ser aqui mais próximo. Tô aqui, pessoal. Tô... Vou mostrar pra vocês, né? Agora eu vou tirar a semente do cacho, né? Depois que eu tirar a semente do cacho, aí eu vou dar uma lavada nela, tá? Pra ela ficar sem as cascas, né? Aí... Vou colocar ela pra secar. Depois que eu colocar ela pra ela secares, aí eu vou começar o plantio, né? Vou começar o plantio, vou mostrar pra vocês como que faz o plantio dessa palmeira aqui, tá bom? Nós vamos dar uma terra boa de jardim. Ela vai nascer com a semente bonita. Bem... Bem... Bem bonita. Semente bem... É uma muda bem linda, tá? Aí tô tirando aqui a parte que eu postei pra vocês do cacho inteiro. Agora eu vou... Eu vou tirar a semente. Essa semente, como eu falei pra vocês, é de palmeira areca bambu. É areca bambu. É uma palmeira que é conhecida também como coquerinhos, né? Então, eu tô tirando aqui essa palmeira, essa semente, pra depois a gente lavar ela e colocar pra secar e depois colocar ela pra plantio. Ok, pessoal? Então, tá aí. Já tirei toda essa menta. O cacho já tava... O cacho tava... Já estava já... Cheio. Agora sabe que o cacho já está vazio. Né? Aí... Aí está. Né? Mais uma vez... O cacho vazio. Tá aqui. O cacho vazio. Né? Tirei todas as sementes daqui de dentro. Né? Aí depois... Vocês vão ver... Os demais processos... Que vai... Ok? Vou dar mais um vídeo pra vocês. Um abraço. E acompanha nós... Até o próximo vídeo. Pra gente ver o processo da... Da secar-se. Ok? Viva com Deus. Um abraço. Com Deus. Até o próximo vídeo.